Música Boa noite a todos. Hoje é a Parashat dessa semana, Parashat Haïssara. São dois assuntos principais da Parashat. O primeiro é o falecimento de Sará. E aí Avraham Avinu compra um terreno chamado Mearata Machpelah para poder enterrar Sará. E o outro assunto é quando Avraham Avinu pede para Eliezer, para ele escolher uma esposa para o seu filho Yitzhak. Então o primeiro assunto a Torá fala que Sará, ela morreu com 127 anos. E o Rashi fala que os 127 anos foram a Coletová. Ela sentiu que ela teve uma vida plena. Sará não teve uma vida tão tranquila. Sará demorou muito tempo para ter filhos. A Sará teve que colocar Hagar na casa dela, para Avraham ter filhos com ela. A Sará foi pega duas vezes, uma noite com o Melher de Mitzrayim, outra vez com o rei de Plistim. A vida dela não foi nada fácil. Mas ela encarou a vida bem. Hacol Shavim Letová. Como é que Sará faleceu? Diz Rashi para a gente que no final da Parashah, da semana passada, a gente viu que teve a Kedat Yitzhak. Hashem falou para Avraham Avinu que ele tinha que matar o seu filho. E aí o Satã mostrou para Sará, como se fosse um filme, mostrando Avraham Avinu, pegando o seu filho, levantando a faca para matar o Yitzhak. E naquele momento ele não matou. Mas o Satã, vamos falar assim, como se ele tivesse parado o filme aqui. A Sará não viu que ele acabou não matando o Yitzhak. Ela só viu ele levantando a mão para matar. Não viu o final do filme, vamos chamar assim. E aí ela acabou se assustando, ela acabou morrendo por causa disso. Quando Avraham Avinu chegou na casa dele, ele encontrou a esposa dele morta. Ele soube o que aconteceu, ele soube que o Satã apareceu. E mostrou metade da história. Eu faço uma pergunta a vocês. Qual é o papel do Satã? O Satã é o Yitzhak. É aquele que quer nos impedir de fazer as mitzvot. Então a pessoa agora está com muita vontade de fazer uma mitzvah, vê o Satã, vê o Yitzhak, coloca coisas na cabeça dele, ele fica na dúvida, no conflito, faço ou não faço. Esse é o papel dele. O papel do Yitzhak, do Satã, é impedir, evitar que a pessoa faça qualquer mitzvah. Ou fazer com que ele faça algum mavera, algum pecado. Agora aqui não dá para entender por que a Shem deu o poder ao Satã depois que Avraham Avinu já fez a mitzvah. A mitzvah, o teste para Avraham Avinu era matar o filho. Ele passou no teste ou não passou? Ele passou. Então, por que a Shem deu o poder ao Satã? Depois que Avraham Avinu já fez a mitzvah, ele deu aqui poder ao Satã? De o quê? De ele matar a esposa, Sará. Como Deus deu o poder ao Satã? O Satã tem que ter poder antes de eu fazer a mitzvah. Que ele quer impedir que eu faça a mitzvah. Mas Avraham Avinu já fez a mitzvah. Ele já passou no teste. Então por que a Shem deu o poder ao Satã? Que ele conseguiu fazer com que a Sará falecesse. Daqui a gente aprende uma regra. O Satã queria que Avraham Avinu se arrependesse. Quando ele ia chegar em casa, e eu falava para ele que a Sará morreu por causa do Satã, que o Satã mostrou o filme de Avraham quase matando o filho, Avraham, se ele se arrependesse, ele ia perder a mitzvah. Saiba uma regra. Então a pessoa que faz uma mitzvah, e depois ela se arrepende pela mitzvah que ela fez, a mitzvah é apagada dela. Torrela e Lishonoto, uma pessoa que se arrepende por uma mitzvah, ela perde a mitzvah que ela fez. Ela perde o pensamento que ela teve. Ela teve uma kavanah para fazer essa mitzvah, e agora ela se arrependeu, então a Shema apaga também a kavanah que ele teve, a boa intenção que ele teve de fazer a mitzvah. E era isso que o Satã queria. Por isso que está escrito na Torá, Avraham Avinu veio, ele chorou pela Sará, em hebraico chorar é velivkotá, livkototá, chorar por ela. Na Torá, velivkotá, tem um carro pequeno, para nos ensinar que ele chorou pouco, para que não parecesse que ele está chorando e se arrependendo pela mitzvah que ele fez. E até hoje, a gente ainda usufrui dos méritos dessa mitzvah, muitas recompensas para o povo judeu é dado, porque Avraham Avinu, ele havia feito passado no teste de Akedat Yitzchag, e ele não se arrependeu pelo que ele fez, até hoje a gente ainda come desses frutos que Avraham Avinu passou no teste. E aí, agora ele tem mais um teste para fazer. Hashem prometeu para ele toda a terra de Israel. Agora ele quer um pedaço de terra para poder enterrar a esposa dele. E aí foi uma negociação, tinha um homem chamado Efron, que ele era o dono desse campo de Mearat Amarpelah, ele queria enterrar Sará, no mesmo lugar que estava enterrado Adam e Havá, ele queria enterrar lá a Sará também, então ele foi comprar Mearat Amarpelah, Efron era o dono do lugar, ele era meio falso, ele falou, imagina, a gente é amigo, você pode pegar de graça. Avraham Avinu falou, não, eu quero pagar. Efron falou, tá bom, o que que já são 400 moedas de prata? Quer dizer, sempre estava na cabeça do Efron cobrar esse dinheiro. Mas, ele não era tão cara de pau, eu falava, Avraham paga. Então ele fez um charminho, não, é de graça, até que Avraham Avinu pagou. Para adquirir um pedaço de terra, 400 moedas de prata, sabendo que toda a Ereti Israel, Hashem já prometeu para ele. Ele podia falar, Deus, você me prometeu uma terra e nenhum pedaço de terreno pequeno eu não tenho para enterrar a Sará. Avraham Avinu não reclamou e ele passou mais um teste. Depois disso, a Torah conta, Avraham Avinu já era um senhor de idade, ele era abençoado por Hashem, ele tinha tudo, e agora estava na hora de ele ter, arranjar alguma esposa para o filho dele, Yitzhak. Ele chamou o homem mais fiel que ele tinha, o escravo dele, já era um senhor chamado Eliezer, que era um tzadik, e ele falou, jura para mim, que você agora vai procurar uma moça, para casar o meu filho, e tem que ter duas condições, ela tem que ser, claro que é uma boa pessoa, ele vai ter que escolher, e além disso, ela tem que fazer parte da minha família, ele tem que fazer parte da minha família, isso que está escrito aqui na Torah, você deve ir para a casa, que é em Haral, em Urkasdim, é onde Avraham Avinu nasceu, vai para lá, e lá você vai escolher uma esposa para o meu filho, lá, jura, que você vai procurar uma esposa para o meu filho, daquele local, o escravo falou, talvez a mulher não vai querer vir comigo, eu deixo o teu filho lá, foi de jeito nenhum, toma cuidado, não deixa o meu filho lá, Hashem vai te ajudar, e ele vai te trazer uma esposa, se eles não quiserem ir lá, você está livre do meu juramento, você volta aqui para essa terra, e você pode pegar uma outra mulher, contanto que não seja de Knaan, e mesmo que não seja da minha família, quer dizer assim, a condição número um é que ele tinha que pegar uma moça da família de Avraham, caso ela não queira, aí ele volta, ele vai procurar uma outra moça, de um outro povo que também não seja de Knaan, mas a primeira opção de Avraham Avinu era, que alguém da sua família Eliezer fosse lá, Eliezer aí, ele decidiu, ele jurou, ele pegou um documento, que toda a fortuna de Avraham Avinu, pertencia a Yitzchak, ele vai levar esse documento, para ver se ele consegue arranjar, uma esposa para Yitzchak, e aí ele fez um pedido, Vayomer, Vayomer, Hashem, Deus, faça o seguinte comigo, eu agora estou, num poço de água, e tem muitas meninas passando por aqui, eu quero saber qual é a escolhida, como eu vou saber qual é a mulher que você escolheu para Yitzchak, eu vou fazer o seguinte teste, eu vou falar para a moça, escuta, me dá um pouco de água para beber, se ela respondeu, claro meu senhor, eu vou te dar de beber, e também vou dar para os camelos, Deus, essa é a mulher escolhida, eu vou chegar para ela, ela vai falar, escuta, me dá um pouquinho de água para tomar, se ela responder, sim meu senhor, eu te dou água, e também dou para os teus camelos, essa é a mulher escolhida, e aqui a gente tem uma pergunta, a gente sabe que é proibido pela Torá fazer Nihush, Nihush é esse tipo de adivinhação, esse tipo de teste, uma pessoa joga por exemplo a caneta, se cair para lá eu viajo, se a caneta cair para cá eu não viajo, isso é Nihush, não pode fazer esse tipo de teste, eu quero saber o que Deus quer, através de um teste que eu estabeleço, eu falo a Shem, eu vou fazer A, se ela responder B e C, ela, não pode fazer isso com a Shem, você não pode tentar colocar, senhas, se eu fizer isso, você tem que seguir, a Shem, ele pode te encaminhar, de uma maneira natural, ele pode te iluminar, para saber qual o caminho, mas você, decidir para a Shem, qual é o teste, como que ele vai te mostrar o caminho, isso é proibido, isso chama Nihush, então é isso que o natural, é proibido uma pessoa, fazer esse tipo de coisa, como é que Eliezer fez, uma coisa dessas, realmente, o Rambam ele fala, que Eliezer errou, mas ele pode, porque ele era goi, para ele pode, um goi pode fazer isso, um goi pode fazer esse tipo de teste, a Torá proíbe os judeus fazerem isso, Eliezer não era judeu, Eliezer era de Knaan, Outros comentaristas falam, como assim? Será, que a Rifká, ela foi escolhida, de uma maneira errada? Vocês acham que a Shem, ele fez com que a Rifká, ela viesse dessa maneira, de uma maneira que, Deus não gostaria que a gente fizesse isso? Tem um livro chamado Betalevi, que ele diz o seguinte, o que a Torá proíbe? Por exemplo, eu jogar uma caneta, vou ou não vou? isso, você está numa decisão, você não sabe que decisão tomar, e a pessoa joga uma caneta, que não tem nada a ver, com a tua dúvida, do que fazer, uma coisa que a pessoa, está levando muito tempo, está levando algum tempo, para pensar, é uma coisa importante, para ele tomar uma decisão, e é uma decisão, se ele faz sim ou não, e ele acha que através do teste, que ele colocar para Deus, Deus vai atender, isso é Leotena Hachu, só vou explicar uma coisa rápida, qual é a diferença entre isso e para o ímpar? Campo e bola, sabe? Eu sou com o campo, você vai ficar com a bola, por que pode fazer para o ímpar? Por que pode fazer cara ou coroa? Por que pode fazer sorteio? se a gente acabou de falar, aqui eu não posso fazer tipos de adivinhação, para Deus me falar qual é o caminho certo, a diferença é o seguinte, quando é uma coisa, que eu preciso, demanda pensamento, eu preciso pensar, e é uma decisão, se fazer ou não, e eu fizer uma coisa, que não tem nada a ver com a história, jogar uma caneta, isso não pode fazer, agora vamos supor, eu vou pegar o exemplo do futebol, a gente vai jogar futebol, eu quero saber quem vai ficar com o campo, quem vai ficar com a bola, um vai ficar com o campo, outro com a bola, não é uma coisa que demanda pensamento, vamos, vamos, decide, você pode tirar, sorteio, alguém vai fazer isso, vamos tirar um sorteio, o que não pode é, a pessoa, uma coisa que ela está demandando, o pensamento dela, e ela vai agir ou não, dependendo do que a caneta disser, isso é proibido, mas quando eu vou fazer, de qualquer jeito uma coisa, alguém vai ficar com o campo, outro com a bola, alguém vai fazer essa tarefa, certeza isso vai acontecer, e não é uma coisa que demanda muito pensamento, é só uma decisão rápida, para a gente ver, isso pode fazer, porque eu não estou através do paruímparo, pedindo para Deus a luz, eu não sei o que fazer, vamos decidir rápido, agora se eu estou pensando em uma coisa, viajo ou não viajo, eu fico pensando, é uma decisão mais séria, e eu jogo uma caneta, não pode, eu usei a caneta, mas qualquer outra coisa que a pessoa usa, diz o Beita Levi, se vocês olharem no Passuk, está escrito assim, ele acabou de falar, e saiu uma moça, ele correu até ela, Rashi fala que a água começou a subir, quando ela passou, a água do poço, e olhem o que ele falou, eu quero beber do teu copo, imaginem vocês, Arifka está bebendo água, vê um homem que ela nunca viu na vida, e fala, me dá de beber desse copo, ele quer testar ela, depois que ele tomar, ele vai devolver para ela, o jarro, se ela tomar desse jarro, ela está errada, vai que Eliezer é um homem, que está com uma doença, ele encostou o lábio dele aqui, se ela jogar água no chão, é falta de respeito, eu tomei água, você está jogando, qual a solução, para que ela, não se coloque em perigo, de tomar uma água, e também não jogue ela no chão, qual a solução? Dá para o camelo, dá para o camelo, se ela fizer isso, é a melhor solução que ela tem, então quando Eliezer falou, eu vou pedir água, e ela respondeu, eu vou te dar água, eu vou dar para o camelo, quer dizer, além de ser uma boa pessoa, Eliezer era um escravo forte, e ela podia muito bem falar para ele, pega sozinho, ela foi uma boa pessoa, além disso, ela é inteligente, ela tem tato, que ela falou, se eu jogar água aqui no chão, é feio, se eu continuar tomando desse copo, também é feio, não é que ele está doente, alguma coisa assim, eu vou jogar água para o camelo, é uma solução, e aí Eliezer queria, na verdade, ele não queria, tipo, jogar a caneta, o teste que ele queria fazer, é um teste lógico, é um teste que ele quer ver, se ela é boa pessoa, além disso, ele quer ver, se ela é inteligente, se ela tem tato, se ela não magoa o outro, então ela vai jogar, para o camelo, o que não pode, é fazer uma coisa, que não tem nada a ver, jogar a caneta, alguma coisa assim, agora, jogar água aqui no poço, é uma coisa inteligente, isso pode, ele falou, Deus, a mulher que eu falar, por favor, me dá de beber, e ela falar sim, e eu também vou dar para o teu camelo, ela é escolhida, só que a Arifka fez mais, o que a Arifka fez? Ela falou, Vatomer, Sheteadoni, ele falou, me dá de beber, ela falou sim, pega, ela não falou, eu vou dar para o camelo, depois que Eliezer terminou, ele deu para ela, ela falou, eu também vou dar para o camelo, se ela falasse no começo, claro, pode tomar água, e eu também vou dar para o camelo, é desagradável tomar água, sabendo que ela ainda tem que se esforçar muito por mim, ela falou, o senhor está satisfeito? Estou, eu também vou dar para o camelo, muito melhor do que ele podia imaginar, porque se ela falasse, eu vou te dar de beber, e também vou dar para o camelo, ela estaria aqui, ele ia ficar sem jeito, eu ia falar, puxa, eu estou tomando água, ele ainda vai ter que dar para o camelo, ela não falou nada, sim senhor, pegue água, ele tomou água, o senhor está satisfeito? Estou agora, eu também vou dar para o camelo, logo depois disso, ele veio, colocou brincos nela, colocou pulseira nela, e ele falou, você, tem lugar para dormir na sua casa, você é filha de quem? quando ela falou, ela foi filha de Betuel, aí ele estava feliz da vida, Betuel era primo de Yitzchak, de primeiro grau, quando ele viu que eles são, quer dizer, o Yitzchak vai casar com a filha do primo, é a mesma família, ela tem boas características, tem boas midot, e aí ele agradeceu a Hashem, quando ele entrou na casa do Betuel, Betuel era o pai de Lavan, e o pai de Rivka, Lavan, no futuro vai ser o sogro, de Yácova Vino, ele correu, Hashem fala, por que que Lavan e Betuel correram, por que que Lavan correu, porque ele viu que esse homem tinha muito dinheiro, ele correu lá, e ele falou, por favor, entre na minha casa, e deram de comer para ele, ele falou, antes de eu comer, eu quero contar a minha história, para que que eu vim aqui, e ele falou, eu sou escravo de Avraham, não aparece o nome Eliezer na paraxá, nessa paraxá, aparece como eu sou escravo de Avraham, eu sou escravo de Avraham, Avraham Vino, teve filho muito tarde com a Sará, e ele é, ele me, o Avraham me fez prometer, que eu ia buscar uma esposa para ele, da casa, da família dele, e eu falei, Avraham, talvez a mulher não vai querer vir comigo, eu deixo o teu filho lá, e ele fez jurar que não, e aí, ele falou, agora, e aí ele conta tudo, eu cheguei na fonte, e aí saiu uma mulher, eu pedi para ela de beber, ela me deu de beber também, deu também para os camelos, e isso aconteceu imediatamente, logo depois que eu pedi para a Shem, e aí eu dei para ela a pulseira, e ele conta, que ele perguntou quem ela era, depois ele deu a pulseira, então está dando tudo certo, então por favor, me deixem ir embora, qualificar, aí, eles responderam, talvez você quer, ficar um ano aqui com a gente, e ela respondeu, esse é o teu futuro marido, o que aconteceu naquela hora, ela se agachou assim do camelo, para, como sinal de, recato, como sinal de matzniut, e aí ela pegou um lenço, e ela se cobriu, e aí Eliezer contou tudo para a Yitzchak, que aconteceu, e aí Yitzchak acabou casando com ela, eu quero só contar uma coisa aqui, interessante, para a gente poder pensar nisso, está escrito na Turá, uma coisa interessante assim, a gente tem que saber, que no casamento, a ideia do casamento é, amar cada vez mais, quando a pessoa casa, ele gosta isso da esposa dele, com o passar do tempo, foi o que aconteceu com o Yitzchak, a Turá fala, ele casou e amou ela, foi um casamento, bastante feliz, que eles tiveram, queria terminar, uma coisa que é um pouquinho complicada, mas vale a pena a gente, falar sobre isso, a Turá relata, toda a história de novo, Abraham vino, chama Eliezer, faz ele jurar, Eliezer falou, talvez ela não vai querer vir comigo, aí ele falou, se ela não vier, você está limpo do meu juramento, quando ele chega, na casa do Betuel, ele conta toda a história, tudo de novo, eu sou escravo de Abraham, ele teve um filho, ele me pediu, para que eu, trouxesse uma esposa para ele, e eu falei, talvez ela não vai querer vir, e ele falou, se ela não quiser vir, você está limpo desse juramento, você está livre desse juramento, a Turá me conta duas vezes, que Eliezer questionou, Abraham, e se ela não quiser vir comigo, e depois ele, quando ele conta para Betuel, ele fala, e eu perguntei para Abraham, e se ela não quiser vir comigo, o que eu faço? Em hebraico, talvez é Ulai, talvez, na Turá está escrito, uma vez, sem Vav, você pode ler como, Elie, para mim, Ulai é talvez, com Vav, Ulai sem Vav, você pode ler também, Elie, Eliezer tinha uma filha, e ele queria, quem sabe, casar-se com a filha dele, Abraham Avino falou, não dá, porque você é Kna, e você é um povo, que foi amaldiçoado, não vou casar meu filho, com a tua filha, quando Eliezer falou, Ulai, talvez, no subconsciente dele, ele estava falando, Elie, dá ela para mim, e Abraham Avino falou, não dá, não dá, esse Shidur não vai rolar, não dá certo, quando ele contou, para Betuel, ele falou, e eu falei, talvez, Ulai, na segunda vez, quando ele está relatando, para Betuel, que ele havia dito, talvez a menina, não vai querer vir comigo, lá está escrito, sem Vav, que você poderia ler, Elie, eu pergunto a vocês, quando na verdade, ele quis, no subconsciente, falar, Elie, dessa menina, para mim, quando ele está falando, com Abraham, ou quando ele está contando, a história para Betuel, quando que a gente, vê que ele queria, para ele, na primeira vez, lógico, a Torá, me coloca, Ulai, sem Vav, na segunda vez, quando ele está relatando, e você pode ler, Elie, Elie, deverá ter escrito, na primeira vez, e não na segunda vez, que lá que ele está pedindo, e lá no subconsciente dele, ele falou, Elie, não quando ele está relatando, a história, tem uma psicologia, que é muito interessante, muito interessante, quando uma pessoa, está querendo, está pleiteando alguma coisa, às vezes, ela não percebe, Eliezer não percebeu, quando ele falou, Ulai, que nas entrelinhas, era Elie, que ele queria para ele, ele estava, achando desculpa, talvez ela não vai querer, você acha que vale a pena, era tudo uma desculpa, que ele queria ela para ele, ele queria Isaac para a filha dele, quando ele chegou, na casa do Betueli, ele percebeu, que ele perdeu, agora eu entendi, que quando eu falei, Ulai, eu pensei em Elie, enquanto a pessoa, está lá lutando, está discutindo, e tenta daqui, tenta dali, ela se engana, que na realidade, que Eliezer queria, era Isaac para a filha dele, então ele começou a colocar, talvez ela não vai querer, o que eu faço nesse caso, na verdade, ele queria para ele, só que ele não percebeu, quando ele relatou para Betueli, todo o histórico, e ele percebeu, que ele perdeu já, agora eu entendi, que quando eu falei, Ulai, é que eu queria Elie, eu queria ela para mim, se a pessoa se engana, mas é importante a pessoa, se conhecer, e não se enganar, que muitas vezes, a pessoa enrola daqui para lá, mas no fundo, no fundo, ela quer, isso acontece muito, às vezes a pessoa, faz uma pergunta, pode isso pela Alaha, que talvez, nesse caso, ela quer, que seja liberado, e para isso, ela inventa um monte de desculpas, quando a pessoa percebe, que essa é a lei, é isso que tem que fazer, ela fala, na verdade, eu estou enrolando, na verdade, isso que é uma pessoa ser autêntica, Eliezer, só percebeu, que quando ele falava, talvez, era uma desculpa, que na verdade, ele queria falar para ele, só quando ele perdeu o jogo, ele percebeu, que agora, quem vai casar, com Yitzhak, é Arifkai, não, a filha dele, nesse momento, ele reconheceu, que na verdade, quando ele falou, o Lai, a Kavana era, Eliezer, muito obrigado pela atenção,